Fala galera do canal, beleza? Você está no canal 100% Xbox e hoje nós temos ótimas notícias para você que curte games em geral e principalmente você que curte a nossa querida plataforma Xbox. Vamos começar então galera com a primeira notícia desse vídeo, lembrando que isso aqui é um vídeo com várias notícias então fique até o final para não perder nenhuma delas e a primeira notícia do vídeo é essa aqui relacionada a E3 2021. Alguns dos jogos presentes na conferência de Xbox podem ter sido divulgados famoso Laker se concentrou em Halo Infinite, Forza Horizon 5, Starfield e Age of Empires. Então aí já está no subtítulo os jogos que poderão estar na E3 2021 com anúncio inclusive talvez de datas de lançamento, alguns podem ainda não ter data aí outros como Halo Infinite foi adiado e ninguém tem certeza se sai esse ano, se chega esse ano e a gente está aí então aguardando mais notícias, mais informações sobre a E3 2021. Lembrando que quem falou sobre esses nomes aqui foi o Insider Crobrily ou Crobrily, eu não sei exatamente como pronunciar, mas ele é aí um Insider ligado a Microsoft e ele está sempre com alguns rumores que sempre acaba se confirmando também, além de rumores ele tem também alguns vazamentos interessantes relacionados ao Xbox, então a gente pode sim começar a acreditar que alguma coisa daqui do que ele está falando pode sim acontecer. Uma coisa que eu queria falar para vocês é que a grande novidade para mim aqui é o Forza Horizon 5, porque tudo que a gente viu sobre Forza foi um teaser que a gente não conseguiu identificar se era de um Forza Motorsport ou se era de um Forza Horizon. E parece que vai ser Forza Horizon 5, se for eu fico mais feliz porque eu gosto de Forza Motorsport, mas eu prefiro o Forza Horizon 5 e acho que vai ficar incrível o jogo, né? Mas a gente ainda não sabe se vai ser realmente o Horizon ou o Motorsport, tudo isso vai se confirmando aí aos poucos ou a gente só vai saber de verdade lá na E3 de 2021, beleza galera? A próxima notícia aqui também que a gente tem é sobre o FPS Boost, o Xbox Series X recebeu aí novos jogos no catálogo do FPS Boost e a gente teve aqui então alguns jogos da EA entrando no catálogo também. Antes de eu dar essa notícia para vocês, quero dizer para vocês o seguinte, você que não conhece o FPS Boost, trata-se de uma feature do Xbox, uma função nova onde os jogos da geração passada, jogos do Xbox One, rodam com mais qualidade, certo? Rodando ali em até 120 FPS em alguns casos e o interessante é que isso serve tanto para o Xbox Series S quanto para o Xbox Series X E claro, alguns jogos vão rodar com uma qualidade mais elevada no Series X porque é o mais robusto da geração, beleza? E aí nós temos galera, a lista dos jogos que estão aí até o momento, tá? No FPS Boost, a lista completinha para vocês aí, ó Nós temos os Battlefields 1, 4 e 5, os Plants vs. Zombies Garden Warfare, todos, né? A trilogia Nós temos o Sea of Solitude, nós temos os dois Star Wars Battlefront, os dois Titanfall também e nós temos o Unravel, além, é claro, de Dishonored, Fallout 4, Fallout 76, Prey, o Skyrim, né? Special Edition, o Far Cry 4, o New Super Luxe Tale, o Sniper Elite 4, o FC 4 e o Watch Dogs 2 Que inclusive alguns dos jogos dessa lista eu já trouxe aqui como notícia para vocês, tá? E aí a gente tem aqui, né? Palavras da Microsoft, para ver se o jogo que você está jogando, né? Está executando FPS Boost ou Auto HDR Você também pode simplesmente tocar no botão Xbox em seu controle durante o jogo e verá um indicador de sobreposição Isso aí que eles estão falando, galera, basta apertar aquele círculo luminoso com X em cima e você vai verificar no canto da tela, ali no canto superior direito Se ele está ali com Auto HDR habilitado e o FPS também habilitado, o FPS Boost Lembrando que eu já fiz vídeo explicando como é que funciona tudo isso, tá? Mas, como vocês estão vendo aqui, ó, existe um videozinho ensinando como você pode ativar, tá? Como você pode ativar e desativar aí as funções FPS Boost e também o Auto HDR em TVs compatíveis, no caso do Auto HDR, beleza? Bom, basicamente, notícia sobre FPS Boost é essa e vamos para a próxima Tem muita notícia aqui ainda para a gente repercutir e uma delas é muito interessante É sobre a Sony estar criando aí uma página de publisher na Steam para jogos exclusivos Isso aqui é mais uma curiosidade, tá, galera? Por quê? Lembra que o Xbox começou com essa ideia de colocar seus jogos no PC e todo mundo achou que era um absurdo? Nossa, como pode a Microsoft colocar seus exclusivos no PC? Meu Deus, acabou o universo, acabou o mundo Pois bem, a Sony está fazendo a mesma coisa e está indo além Ela está mostrando ali uma página só de jogos exclusivos dela, né? Que estarão no catálogo da Steam Até achei legal aqui o pano de fundo que o site usou, né? O site GameVice usou sobre a Steam mais, né? A Sony aí e tal E, caras, alguns usuários notaram a criação, tá, dessa página Não foi algo anunciado pela PlayStation, que fique bem claro isso aqui Mas algumas pessoas navegando ali na Steam para comprar jogos Observaram, né? Que estava ali franquias Playstation Studios no aplicativo da Steam, né? Então já vai ter até uma página dedicada a jogos exclusivos Isso quer dizer que não vai ser apenas dois ou três jogos que estarão ali Muito provavelmente teremos muito mais jogos da Sony no catálogo do PC na Steam Eu, a minha opinião pessoal sobre isso é que eu acho bacana Eu acho legal que a Sony esteja mudando e esteja aderindo à filosofia do Xbox De ganhar dinheiro, meu amigo Você tem que ganhar dinheiro para produzir mais jogos Ela mesmo disse que se não vender bem uma franquia Ela não faz a sequência, né? Isso aí vazou aí, deu mó escândalo sobre o Days Gone 2 Então, assim, se ela precisa ganhar dinheiro, galera A gente não pode recriminar esse tipo de coisa Tem que apoiar, não, vende lá no PC O importante é que tenhamos um Days Gone 2 graças à venda desse jogo em mais lugares Sabe? Eu acho que a gente tem que amadurecer a nossa mente Tem muita gente que se diz gamer e está pensando como a empresa, né? Então ele não é gamer, ele é da Sony, ele é do Playstation, ele é do Xbox, ele é da Nintendo Não, cara, você tem que ser gamer Você tem que ser a favor dos jogos chegarem a mais gente possível Eu sou a favor disso, tá? Eu acho que muita gente fala assim Ai, é coisa de fanboy que queria ter na sua plataforma Não, eu acho que no caso o fanboy é ficar defendendo exclusividade Não, não A minha plataforma tem que vestir a camisa, né? E tem que ficar fazendo jogo exclusivo para só eu e quem comprar o meu console jogar Cara, os consoles não são seus, os consoles não são meus Os consoles são da Sony e da Microsoft Se amanhã ela quiser descontinuar essa porcaria Jogar tudo por água abaixo Ela faz e você não pode fazer nada para impedir, cara, entendeu? Isso é dela O que a gente tem que fazer como consumidor é sempre apoiar essas ideias De colocar mais jogos para mais pessoas jogar Eu sou a favor disso porque isso é bom para a indústria Isso dá dinheiro para a empresa O quanto a Sony vai ganhar Ou a Microsoft ou a Nintendo A mais se ela colocar no PC De muita gente que não compraria um console E que quer jogar os jogos lá no PC Então por que evitar isso? Por que proibir isso, né? Por que exclusividade? Acho que já estamos numa época mais evoluída Onde não cabe mais Claro, um ou outro jogo exclusivo ali A gente até entende Mas eu acho que a maioria dos jogos hoje Deve ser jogado por mais pessoas possível Para as empresas ganharem dinheiro em cima disso E produzir mais jogos para a gente, beleza? E aí nós temos, né? O usuário lá do Reddit Que descobriu aí e compartilhou Que ao abrir a página de Days Gone Para comprar Days Gone ou Horizon O Down Na loja Ele foi redirecionado A uma sessão em construção Que parece ser uma página Da Playstation Studios Na Steam, né? Então aí a gente tem Uma página dedicada somente É uma coisa assim No mínimo curiosa Para mim, tá ligado, galera? Para mim é curioso ver Uma empresa como a Sony Tendo uma página dedicada Lá na Steam, né? É uma coisa assim Que a gente nunca pensou Que um dia ia ver Da parte da Sony Mas está aí, né? E aí a pessoa diz o seguinte Se você olhar as páginas Do Horizon O Down E Days Gone na Steam Há uma pequena parte Que eles adicionaram Chamada franquia Playstation Studios Se você clicar É redirecionado A uma página De curadores não concluídas Ou seja, uma página em construção Não há quase nada na página Parece que estão Está em construção lentamente Então aqui está, né, galera? Eu acredito sim Isso aqui, esse vazamento Eu acredito que isso vai acontecer Isso é normal, né? Não tem nada de outro mundo Para mim a única surpresa aqui É ver que realmente A Sony abraçou as ideias Mesmo do Xbox ali De publicar os seus jogos Em outras plataformas Ela caiu Aquela ficha dela De que estava na hora De fazer isso Essa é a grande surpresa Para mim E galera, para fechar esse vídeo Uma última notícia Que eu quero compartilhar com vocês É sobre essas imagens Que vocês estão vendo Aí na tela de vocês, tá? Essas imagens Estão mostrando aí Foi compartilhada pelo meu amigo Roberto Moscon, tá? Eu quero agradecer a ele Eu cheguei a ver esse banner Esse primeiro banner Que eu estou mostrando para vocês Eu cheguei a ver Lá no Xbox Mas eu não abri ele Porque eu achei Que fosse sobre algo Que eu já sabia Já conhecia, né? Quem não sabe Como colocar o console Ali em stand-by, né? Eu já ensinei Inclusive aqui no canal Então eu achava Que era sobre isso, né? Para alertar as pessoas De que é possível Colocar o seu console No modo economia de energia Acabou que Na real Se você clicasse nesse banner Ia aparecer essa outra imagem Que está mostrando para vocês Aí na tela E nessa imagem Está nos dizendo Algumas coisas Muito interessantes Vamos ler então, galera O que esse texto Nos diz aí, ó Economizar energia Com o nosso modo de energia Economia de energia Seus jogos E aplicativos Podem se manter atualizados Além disso Iniciar o console Levará apenas Cerca de 20 segundos Para experimentar o modo De economia de energia Vai em configurações Geral Modo de energia E inicialização Observação Alguns recursos Como instalação remota Jogo remoto Assistentes digitais Requerem o modo De energia instantânea Basicamente O que eles estão dizendo aqui, galera É que mesmo estando desligado No modo economia de energia Os consoles Xbox One E Xbox Series X E S Se eu não me engano O Xbox One também está nisso, tá? Eu posso estar enganado Mas parece que agora Sim Eles vão começar a iniciar Mais rápido Cerca de 20 segundos E ainda Mesmo estando em off O console estará mantendo Seus aplicativos e jogos Atualizados Também Isso é novidade Porque O que a gente tem é o seguinte O modo instantâneo Permite que você Economize Menos energia Você gaste mais energia Em compensação Você liga o seu console Mais rápido E mantém seus jogos Atualizados Né? E No caso do modo Economia de energia Já era diferente Você economizava energia Mas em contrapartida Você não tinha os seus Aplicativos e jogos Atualizados Não Mas agora parece que Isso vai mudar Ou mudou Né? Segundo as imagens Mandadas aí pelo meu amigo Roberto Moscon Que eu inclusive Havia visto sim lá Mas eu não cheguei a clicar Pra ver O que que era Que estava acontecendo Isso é uma novidade Tá pessoal Economia de energia O modo economia de energia Não era assim Ele simplesmente Desligava tudo E seus jogos Não eram atualizados Agora parece que A coisa mudou Beleza? Bom galera Basicamente Essas são as notícias E informações Do dia de hoje Muito obrigado A vocês que assistiram O vídeo até aqui Eu vou ficando por aqui Um grande abraço A todos vocês Valeu E falou Tchau 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 Tchau